e aí pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa vez a gente vai para a última fase aqui do é 20 mil lumes submarinos se eu não me engano é a fase de música geralmente a última fase está sendo fase de música então vamos lá acho que é a décima fase nessa nessa etapa aqui essa aqui gló gló acho que glú glú que música que deve ser né vamos ver né como é que vai ser essa fase aí e se tem alguma coisa para a esquerda não vamos lá ah não 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 ué mas eu acho que com essa música não não beleza cara eu conheço a música eu não opa não perdi ama vou tentar vou arriscar não 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 pulei e tem um bichinho ali para salvar ah perdi perdi um beleza ué eu nem se ah era para quebrar a parede nada a ver eu não dei soco não ali que cor na parede que é Então, eu não conheço o autor da música, mas essa música você pode encontrar no filme do Kill Bill Vol. 1, só por curiosidade. Eu não sei realmente o autor, não. Beleza. E aí? Será que foi? Foi, foi o troféu de ouro ali. Só não deve ser só 300. Pô, que bom. Que bom mesmo. Porque eu deixei aquela fileira, eu podia ficar a maior tempão lá. Mas não quis, não. Bem, pessoal. Então, esse foi mais um vídeo do Rayman Legends. Acho que essa é a última fase, né? Do 20 mil lumens submarinos. E depois vai ser já outro mundo. Se bem que... Ué? Ah, abriu mais um troféu. Você salvou esse mundo de pesadelas, realmente merece 5 bilhetes da sorte. Bem, já salvei outro mundo, só que tem as invasões ainda. Possivelmente eu vou terminar as invasões até aqui. Pra depois avançar pra esse novo mundo aqui. Esse Olimpo Máximo. Então, pessoal. Se você assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado pelo apoio. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like. Que ajuda bastante o canal. Compartilha esse vídeo também nas redes sociais. Deixe seu comentário, seu feedback. Porque é muito importante também. Se você ainda não se inscreveu no canal. Se inscreve aqui embaixo. E ative o sininho de notificação. Pra acompanhar outros vídeos e gameplays. Até o próximo vídeo, então, pessoal. Um abraço. E aí